Pessoalmente, lá vai o André contrariar-me, mas eu pessoalmente gosto muito desta música e as senhoras, certeza absoluta que vão concordar comigo. E porquê? Porque eu acho que o sonho de toda a mulher é ver um homem aos nossos pés, não é verdade? Então esta música, vocês já vão ver porque é que eu estou a dizer isso. É como o nosso sonho é ver um homem aos nossos pés, não é a minha mulher que está aí a olhar para mim. Então é já de seguida que nós vamos ver mesmo isso. O André, claro que eu gosto desta forma, porque eu estou sempre contra os homens, não é? Então vamos lá então, à Carrasquinha, ao André, na fina gaita. Fiz aqui a Lídia, que era um bonito momento em que os homens estavam com uma festa de mulher. Pronto, esta forma não interessa nada. Vamos então ao Módia, à Carrasquinha. Meninos, enjoelhem-se. Depois de chegar a sair a casa, ai Jesus. Não adianta, porque ele está sempre a mandar vir com ele, porque eu estou sempre a adoro esta música. Eu só não o faço enjoelhar porque ele está de gaita na mão, porque se não era já agora. André, põe-te a tocar. Vamos lá já. Aí queres comer? O que é isso? Ao depois de ser espinha, vou a vida dar-lhe dar Ao depois de ser espinha, vou a vida dar-lhe dar Cada espinha se acorde em saia, cada espinha levanta o braço Cada espinha se acorde em saia, cada espinha levanta o braço Põe o joelho em tela, meu amor dá-lhe um abraço Põe o joelho em tela, meu amor dá-lhe um abraço Vai a volta da carasquinha, vai até muito aumentada Vai a volta da carasquinha, vai até muito aumentada Vai a volta da luz da estreia, já vai esta nua camada Vai a volta da luz da estreia, já vai esta nua camada Cada espinha se acorde em saia, cada espinha levanta o braço Cada espinha se acorde em saia, cada espinha levanta o braço Põe o joelho em tela, meu amor dá-lhe um abraço Põe o joelho em tela, meu amor dá-lhe um abraço Põe o joelho em tela, meu amor dá-lhe um abraço Põe o joelho em tela, meu amor dá-lhe um abraço Põe o joelho em tela, meu amor dá-lhe um abraço Põe o joelho em tela, meu amor dá-lhe um abraço Põe o joelho em tela, meu amor dá-lhe um abraço